Bom dia, pessoal. Eu estou aqui hoje para vir com vocês, para a gente fazer um comentário sobre as nossas atividades avaliativas de português, as nossas 10 questões que nós vamos comentar agora. Na primeira questão, eu tenho a sinalha alternativa que apresenta uma voz reflexiva. O que é uma voz reflexiva? É quando o sujeito pratica a ação e recebe a ação ao mesmo tempo. Então, nós vamos procurar nos itens uma voz reflexiva. O que o sujeito pratica a ação e ele mesmo recebe a ação. A mulher se matou. Tranquei todos no quarto. Sou barbeado diretamente. Freiei o carro bruscamente. O boi foi morto. Então, a opção em que pratica a ação e recebe a ação é a letra A. A mulher se matou. No número 2, nós temos a ponte à frase que apresenta o predicativo do sujeito. Meu pai decidiu fazer camping este ano. Verbo significativo. Decidiu. Como ela ia usar? Ia usar. Verbo significativo. O secador de cabelo. O rio tinha um cheiro ruim. Tinha. Verbo significativo. Corria para avisar um guarda. Verbo significativo. Corria. Ia avisar. Você está maluco. Está. Verbo de ligação. Caso eu não tivesse nessa oração um verbo de ligação, eu ia procurar um predicado verbo nominal. Por quê? Porque o predicado verbo nominal, ele também traz um predicativo do sujeito com verbo significativo. Só que, neste momento, eu tenho um verbo de ligação embutido nas opções. Então, eu vou ficar com o predicado nominal. O verbo é você está maluco. É a nossa opção. Onde apresenta o predicativo do sujeito maluco. Vamos para a questão 3. Leia os quadrinhos abaixo e responda a questão. Retire dos quadrinhos acima um sujeito simples. Eu quero só um sujeito simples. Eu achei que ia ser divertido. Sujeito. Quem achou que ia ser divertido? Eu. Mas eu não tenho eu na minha opção. Então, eu vou para o segundo quadrinho. Tá? Espera aí um minutinho. Correu aqui para mim. Então, eu vou para a segunda opção. Primeiro, eu vou ler o segundo quadrinho. Sair ao ar livre. Cortar nós mesmos. O quê? Uma árvore de Natal. Eu tenho objeto direto aí. E não tenho o meu sujeito também na minha opção. Aquilo era um poste telefônico. Quem era um poste telefônico? Aquilo. Então, eu tenho um sujeito aí na minha, no meu terceiro quadrinho, que é um sujeito simples. Eu tenho na minha opção, na letra D. É melhor a gente ir embora. Quem vai embora? A gente. Então, eu não tenho aí o agente. Eu não tenho eu. Então, a minha opção aí, de um sujeito simples, é a letra D. Aquilo. Vamos para a questão 4 agora. Bom, a oração que apresenta predicado verbo nominal é... Todos ficaram estáticos diante da paisagem. Predicado verbo nominal, hein? Verbo significativo com predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto. Então, eu tenho ficaram, verbo de ligação. O espetáculo está anunciado há cerca de dois meses. Está. Verbo de ligação. O médico julgou a cirurgia muito fácil. Epa! Julgou. Saiu de novo um pouquinho aqui. Deixa eu colocar a minha questãozinha de volta. Então, vamos lá na questão 4. O médico julgou a cirurgia. A cirurgia muito fácil. O médico julgou o quê? A cirurgia. Quem é fácil? É o médico ou a cirurgia? A cirurgia. Então, eu tenho um predicativo do objeto. Então, eu tenho aí um predicado verbo nominal. A questão D. A água está muito fria. Está. Verbo de ligação. Predicado nominal. E os alunos estudiosos, normalmente, são aprovados. São verbos ser. Aprovados predicativo. Então, eu tenho aí uma única opção que não tem o verbo de ligação. É o médico julgou a cirurgia muito fácil. Vamos partir para a questão 5. Se eu me casasse, com quem? Com você. Eu tenho uma preposição e tenho a pergunta. Com quem? Com você. Perguntinha de objeto o quê? Indireto. Então, o termo com você tem como função sintática. Adjunta de nominal. Adjunta de verbial. Objeto indireto. Agente da passiva. Objeto direto. Se eu já fiz a pergunta direto. Casar, vamos pegar... Nós temos dois complementos verbais. Objeto direto. O quê? Objeto indireto. Com quem? A quem? De quem? Sob que? Sob quem? Então, nós temos a perguntinha de objeto indireto. Cada minha preposição com. Então, casar-se com quem? Com você. Então, vamos ficar com a opção C. C. C.